Hoje eu vou te ensinar como criar solos no teclado. Quer aprender? Então vem comigo. Primeira coisa, para criar solo a gente vai tocar em forma de melodia. O que é melodia? Quando você toca as notas separadas. Quando a gente está fazendo acompanhamento, a gente está fazendo os acordes ali, acompanhando. Então a gente está fazendo harmonia, onde a gente junta várias notas e toca elas de forma simultânea. Na parte de solo você vai tocar melodia, ou seja, notas separadas. Qualquer solo que você já viu, por exemplo. São notas que cantam uma melodia. É como se você estivesse cantando a letra de uma música, só que dessa forma solada, nas notas do teclado. Bom, não é difícil de fazer, tá? Se você já tem um certo conhecimento em escala maior, já é meio caminho andado para criar os seus solos. E quando eu falo solo, não é só os solos ali que tem no meio, o interlude, alguma coisa assim. Mas as introduções também, os inícios de música você pode fazer. Isso foi um solo criado, né? Ou seja, foi criado esse solo em cima dessa melodia. Bom, e o que eu quero te passar aqui nessa aula é que você não precisa de muita coisa para criar um solo ou uma introdução. Basta você ter aí a sua criatividade, claro, e utilizar as notas da escala. Qualquer coisinha, qualquer detalhezinho já pode virar uma introdução, pode virar um solo aí. Por exemplo, se eu fosse tocar essa música. E fosse criar, por exemplo, uma introdução para ela. Poderia fazer algo do tipo. Vamos melhorar isso aqui, por exemplo. Algo bem simples, né? Você consegue fazer e já usar como introdução, como solo, né? Viu? É bem tranquilo, tá? Eu posso usar a melodia da própria música, tá? Isso é algo que muitas pessoas fazem, né? Para criar uma introdução, um solo baseado na melodia da música. Então você pode fazer... Uma introduçãozinha em cima da melodia, tá? Mas se você quer criar agora uma diferente, né? Sair aí um pouco de tocar a melodia como ela na música, né? Na introdução, fazer ela no solo. Eu sugiro que você comece a praticar agora as notas das escalas e a criar em cima delas. Como assim? Você pega a escala aqui do tom que a gente está, por exemplo, em Ré maior. E começa a dedilhar aqui, né? Algumas melodias, por exemplo. Estou só brincando nas notinhas aqui da escala de Ré. Então eu estou aqui Ré, Mi, Fastaninha, Sol e Lá. Eu posso ficar tocando entre elas. Aqui eu poderia tocar várias coisas, tipo... Nas notinhas da escala, tá vendo? Então daqui eu conseguiria criar várias introduções. Poderia fazer... Viu que bacana? Claro, além do solo aqui que você vai ter que fazer, é legal você criar primeiro aí uma base harmônica, né? Fazer uma harmonia de como vai ficar esse arranjo, esse solo. Tem pessoas que preferem criar até solando, solfejando, né? Fazendo na boca lá um detalhezinho e depois passando ali para as notas na mão direita. Por exemplo, se eu fizesse... Depois passa para a mão direita, então... Um exemplo, né? Dá para você fazer assim também. Cria primeiro aí o som que você quer. Reproduza ou até mesmo grava, né? Você pega ali o celular, grava um pedacinho e tenta passar ali para o piano, para o teclado, né? Porque aí você vai criar antes esse arranjo, esse solo, vai solfejar ali. Às vezes vem uma ideia, você grava aquilo e depois você passa para o teclado. Mas vamos lá que eu quero te dar mais uma dica aqui, tá? Mas antes, se você está gostando desse conteúdo aqui, clica aqui nesse like aqui embaixo. Deixe esse like aqui para mim e eu vou saber que você está gostando. Você vai estar me ajudando a continuar com esse canal. E aproveita também e se inscreve. Vai ser um prazer muito grande ter você aqui na nossa família de tecladistas. Obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Vamos lá, ó. É o seguinte, se eu fosse deixar aqui uma dica do que é mais importante na hora de criar um solo para uma música, uma introdução. Eu diria que é você dominar de verdade as escalas, tá? Principalmente escala maior. Se você sabe escala maior, agora é só questão de você criar, tá? Usar a sua criatividade aí para esse solo, esse arranjo começar a aparecer, né? Eu sempre indico de início a quem tem muita dificuldade a não fugir muito da harmonia da música, né? Você pega ali e escolhe um refrão. Então, por exemplo, essa música que a gente está tocando, tem o refrão dela que é assim, né? A bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Então, eu poderia usar isso no começo, fazendo uma introdução, tá? Ou no meio lá, fazendo um solo também. Mas aproveitar isso para fazer um solo. Então, eu poderia começar assim, ó. Isso aqui tudo é escala, tá? Então, ó. Observa que a gente está no tom de ré, a gente está tocando notas nesse solo que fazem parte, tá? Então, você não vai ver eu tocar sol sustenido, lá sustenido. Porque não fazem parte da escala, né? Não vai ver eu tocar o fá. Não faz parte da escala de ré. Então, ó. Ó. Um pedacinho já funciona, tá? Mas, começa a praticar as escalas. E sempre criando alguma coisa simples de início, né? Se mantenha nas notas, ali, no acompanhamento dos acordes, conforme é ali aquele trecho da música, aquele começo, aquele refrão, antes de começar a música mesmo em si, tá? Então, mantém. Se você vai fazer o começo. Cria algo dentro disso, dessa harmonia. Então, vou fugir um pouquinho desse. Vou fugir um pouco disso. Vamos tentar fazer algo diferente. É, sei lá. Algo tipo isso. É só deixar a sua criatividade fluir, tá? Vai imaginando aí. Vai tentando repassar aquilo que você imagina aí na sua mente, tá? Eu costumo fazer assim. Eu crio o solo na mente primeiro. É como se eu já estivesse fazendo ele aqui e já reproduzindo, né? Algo que eu já costumei fazer dessa forma. Então, eu imagino a melodia na mente. E, ao mesmo tempo, eu já vou passando para o teclado, tá? Isso é algo que você vai desenvolvendo com o tempo também. Você consegue também ir criando dessa forma, tá? Mas, pega isso como base, então. Para fazer uma introdução, para criar um solo, aplicar em qualquer música. Domine escala maior, tá? E aí, você vai tentando cantar as notas aí, tá? Devagarzinho. Faz detalhezinho simples de início, de começo, até você ir conseguindo criar introduções mais sofisticadas, como essa aqui, por exemplo. Ó. Conhece essa? Foi elaborado. Muito bem elaborado, né? Então, isso aí você vai dominando com o tempo. É só você treinar, praticar a escala, até ficar tudo bem certinho. Agora me conta aí, você tem muita dificuldade ainda em criar solos, em fazer arranjo? Ou até mesmo tirar um solo, uma introdução de uma música? Deixa aqui abaixo nos comentários. E se você quer aprender isso muito mais a fundo e muito mais completo, estuda comigo o meu curso Teclados Sem Limites. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo, assim você me ajuda a continuar com esse trabalho. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, segue lá no Instagram, arroba maestroalexjr. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho